Gente, volta pro Basque novo, você consegue usar uma coisa bem feita do Basque, uma casa, o prédio depois é só replicar os conhecimentos que você vai conseguir fazer. Diferente de você fazer uma casa errada, com certeza você nunca vai dar conta nenhuma. E aí, meus amigos, olha como é que é bom estar no lugar certo, na hora certa, né? As coincidências da vida nos colocam junto de pessoas bacanas. Estamos aqui, encontramos aqui na Facebook, ele nos encontrou, né? Assistiu o vídeo do Entreliçado, recentemente. Ele estava falando de mim, mas coisa boa, coisa boa. Falando coisa boa. E a gente trocar essa ideia aqui, já está em São Paulo, já está um pouco distante, mas a gente aproveita a oportunidade para trocar a ideia. Meu amigo, se você está aqui do lado, nós vamos bater um papo com Pedro Leite, engenheiro civil, projetista, um dos maiores do Goiás. O que é isso, né? Que sabe do Centro-Oeste. O cara faz muita obra lá em Jatai, em Goiás todo, né, Pedro? Goiás, Brasília. Brasília. Até pra fora a gente já fez um projeto lá pra Argélia, bem difícil, mas foi bom pra aprender. Na Argélia também? Na Argélia. Bacana. Meus amigos, a gente, se você voltar aí nos episódios anteriores, conversamos lá com Romulo Jorge, ele levou a gente no Condomínio Barcelona primeiro, né? Exatamente. Depois ele levou a gente lá no Condomínio Terra de Toscana. Aham. E essas duas obras, Pedro Leite foi que calculou... Não, foi só a segunda. A primeira foi... Terra de Toscana? Ah, tá. Só Terra de Toscana, então, lá na casa da Sanebrás. A Sanebrás tá construindo... A gente já foi lá duas vezes, a gente mostrou o processo da fundação e a gente foi lá, agora o trem já tá alto pra cacete. É, mas assim, a parte difícil lá ainda não chegou não, viu, por incrível que pareça. Porque tem um balancinho lá de uns 11 metros que vai ser... É. Vai ser bom você depois ir lá e conferir. Depois me manda o vídeo. Tem mais coisa, então, pra gente mostrar lá. Aquela obra lá é bom pra... Da fundação você não assistiu, né? Nós fomos lá na... Foi. Com o Lucas e a Mauche, ele nos mostrou a fundação. Ainda tava fazendo as sapatas. É. Tava início mesmo da obra. Acho que tava começando a concretar as sapatas, né? Sim. E aí agora esse vídeo que você viu com o Romulo Jorge já foi, já com as estruturas... A gente achou que todas concluídas, mas então você tá falando que ainda tem... Tem umas coisas lá... Uns negócios bacanas lá ainda. Assim, vamos dizer assim, não é difícil, mas é uma coisa que requer mais atenção, vamos dizer assim. Chega a ser difícil, mas mais chamar atenção pra quem não entende. Então assim, pra gente que é do ramo, a gente fica acostumado, mas é uma coisa interessante pra mostrar. Pedro, você tá tratando daquele, do... Como é que chama aquele negócio? Lá na fachada? É um chanfro na fachada? Isso. Que a gente mostrou, ele parece que iniciando, eles estavam mexendo na fundação dele lá. Aquele chanfro lá, até vocês comentaram no vídeo, deixando aqui agora registrada a informação, aquele chanfro lá quando eu projetei, era bem difícil fazer ele em concreto maciço total, porque dava mais ou menos 1 metro cúbico por metro, então dá mais ou menos 2,5 toneladas por metro. E tem um balanço lá de 10 metros, ia ficar quase inviável fazer dessa forma. Então a gente preencheu ele, colocou o enchimento de isopor. Foi o que vocês mostram lá. Justamente por isso, porque senão ia ficar inviável. E o arquiteto em questão, um amigo meu, o Leandro, ele não gosta de jeito nenhum de fazer qualquer tipo de enchimento assim, aparente com isopor. Então assim, fica complicado de fazer, então eu sempre faço aquilo lá e aconselho a quem faz progresso a fazer dessa forma, que o acabamento realmente fica bom. É difícil de executar, mas o final fica muito bom. Eu já fiz um projeto com um chanfro e eu não sabia daquela solução. Eu fiz ela maciço mesmo. Deve ter ficado caro pra cacete. A gente tá aqui até perto do standout que aí, mas sim, deixando registrado. Não tem como fazer isso em programa nenhum, viu? Não tem como. Mas é uma conta muito simples. Eu falo que 95% dos problemas de engenharia é muito simples, muito simples. Então assim, se a pessoa, pra quem tá aí assistindo, tá tentando fazer uma solução complicada, provavelmente ela tá errando. Provavelmente. 95%, 98% dos problemas de engenharia é muito fácil. Muito fácil de resolver. Parte do princípio, do básico e depois vai pro complicado. Então às vezes a gente vê engenheiro novo errando e tudo mais, justamente porque tenta fazer uma coisa muito difícil. Mas é ao contrário. Eu não sei se você acompanha o Thiago Araújo, lá de Brasília. Eu conversei com ele ontem, porque ele parece. Primeira vez conheço com ele. Ele sempre falou isso, sempre posta lá nos stories dele de, cara, foca no básico, você não precisa inventar a moda. A gente trocou ideia justamente por isso. Se ele estiver assistindo, fui eu que falei com você. A gente trocou ideia bacana. Que eu falo pelo Instagram do escritório, né? Eu até falei com ele, o básico, se aprender bem feito, provavelmente você vai conseguir fazer muita coisa. Até dei um exemplo pro meu sócio. Falei o seguinte, como é que faz um dimensionamento de fibra de carbono? É muito simples. Você sabe o que é MPA? Sabe o que é resistência? Você sabe quanto que aguenta uma barra de 8 minutos? Você sabe como é que funciona uma viga? Se souber isso daqui, que é coisa básica, você sabe projetar uma fibra de carbono tranquilamente. E o princípio é o mesmo, né? E o princípio é o mesmo. Tudo na engenharia significa quanto que o material aguenta. Quanto o material aguenta, você sabe a espessura, você sabe as dimensões da barra, você sabe tudo. Então, assim, sabendo o esforço, você sabe o que funciona. Mas o problema é que muita gente tenta pensar o complicado. Inventar a roda. Inventar a roda. Meu amigo, a gente tá aqui, eu, pelo menos sou novo, todo mundo aqui é novo, certo? Não vai ser a gente que vai reinventar a engenharia. Não vai ser. Entendeu? Se ela tá ali e sempre esteve, na verdade, ela vai continuar ali e você fazendo o básico. Então faz o básico bem feito. É o arroz com feijão bem feito. Isso. E qualquer profissão, viu? Você pode estar assistindo aí, talvez, de outra profissão. Você quer só tirar essa dúvida? Faz o básico bem feito. É o básico bem feito que dá certo. Bacana. Ô Pedro, então, você tocando nesse negócio, nessa questão aí de dicas, né? Pra quem tá começando nessa parte, na construção, na... Tá entrando no cálculo estrutural, quem tá já há um tempo, mas tá, às vezes, batendo cabeça com algumas questões. É... O que é que... Qual que... Nós estamos aqui, na feira, na feipom. Certo. Bom, vários softwares devem estar aí, já passamos por alguns. Qual que é o melhor software pra cálculo estrutural? Isso daí é uma pergunta que não deve ser feita. Tem muita gente que acha ruim isso aí. É por isso que nós fazemos. Porque muita gente acha ruim. Pra mim... Pra mim, vou ser sincero. Vou ser sincero mesmo. O Eberic, ele é um software muito bom, que ele é muito intuitivo. Então, pra quem tá começando, ok. Pode começar com ele. Agora, eu uso todos os programas. Mas, por exemplo, o meu dia a dia do escritório, pra obra pequena, eu uso o Eberic. Mas, por exemplo, eu fiz um projeto pra Argélia, que precisava de uma verificação de sismo. E a verificação de sismo no TQS hoje no Brasil, ela é a mais desenvolvida. Entendeu? Peguei uma consultoria com... Troquei uma ideia com um professor da... Acho que da Universidade Federal de Uberlândia. Ele até falou pra mim, faz o TQS. Tá ok, fui pro TQS. É uma coisa simples de ser feita? Não é simples. Mas só que o software me atendeu melhor naquela situação. Entendeu? Então, assim... Se você quer ficar só em projeto estrutural de casa, pode usar o Eberic, isso não é problema nenhum. Isso não é problema nenhum. Se ninguém estiver falando, ao contrário, é mentira. Entendeu? Que vai te atender bem. Agora, o que não pode é você... Por exemplo, eu recebo muito. A pessoa não sabe nem como se figurar o programa, seja ele qual for. O TQS, o Eberic. E tá querendo, novamente, reinventar a roda. Entendeu? Então, assim... Programa... Não... Tem gente que fica falando que faz na mão, que é impossível. É impossível fazer na mão isso daí. Fazer na mão é chute. Você tem que saber verificar. Às vezes, você tem que saber verificar. Mas você nunca vai fazer projeto na mão. Senão, você vai fazer dois projetos por ano e você vai passar fome. Entendeu? Gostei muito desse cara. Isso mesmo. A questão, assim, de escolha, né? Eu gosto de fazer essas perguntas, às vezes, meio capriciosas. Certo. Porque o estudante de engenharia, o recém-formado, ele tem esse negócio. Nossa, eu quero já aprender aquele que é o melhor do mercado. E não tem isso. Na verdade, você tem que focar em ter um conhecimento técnico aprofundado, se especializar no que você vai fazer para calcular, para dar solução para o problema. Ferramenta é simplesmente ferramenta, onde vai te levar à conclusão do projeto. Cara, tem muita coisa, muita coisa, que eu modelo. Vou ser sincero, eu modelo no ebérico, só para gerar um detalhamento mais fácil, e calculo na mão, elemento específico. Não vou calcular o projeto inteiro. Entendeu? Por quê? Porque, muitas das vezes, é igual um calculador, o programa é um calculadores, e todo mundo fala, 2 mais 2 vai dar 4, certo? Se ele der 5, e você não souber que aquilo lá está errado, seu projeto vai ficar errado. Esse é o negócio. Não adianta. E você não aprende, mexendo a ferramenta, descobrir se o 2 mais 2 deu 5, por que que deu. Só sabendo manusear a ferramenta. Exatamente. Então, assim, eu já, por exemplo, eu faço pelo menos uns 20 projetos estruturais por mês, certo? Seja casa, prédio, tudo mais. Vamos dizer assim, no dia a dia, eu já sei quanto vai dar uma viga, já sei, já sei, porque está na minha cabeça. Mas, para quem está começando, não fica assim, ah, eu não sei disso, fiz, fiz. Eu não sabia, eu comecei do zero, eu aprendi, assim, muita coisa errando mesmo, entendeu? Então, fica tranquilo. Você vai errar, mas erra ali no cálculo, porque errar na obra vai ser difícil. Eu sempre errei, assim, no cálculo, fui e refiz, para antes mandar para a obra. Então, assim, você que está começando, eu, por exemplo, demoro, sei lá, dois dias para fazer um projeto numa casa. Pode demorar um mês a gente ser o primeiro projeto, não tem problema nenhum, problema nenhum. O importante é você aprender com o que você está fazendo. Ah, e aproveitando essa questão que você falou, qual seria para você o caminho ideal de uma pessoa que está entrando em estruturas agora, falar, cara, não, não precisa falar de curso em específico, mas, assim, vai para onde, vai fazer uma pós, vai fazer o quê? Por exemplo, esse caminho é muito pessoal, por quê? Eu tive várias pessoas que formaram comigo, que elas pegam consultoria comigo. Então, assim, a faculdade foi ruim? Para mim, não foi, entendeu? Para eles foi ruim? Também não foi, eles formaram. Mas o caminho que eles escolheram foi diferente do meu. Agora, falando da minha área, eu já fiz uma pós-graduação, vou fazer um mestrado para poder ficar melhor nisso aí, né? Agora, tem vários amigos meus que fizeram a pós-graduação comigo e eles pegam consultoria comigo. Então, assim, é difícil você trilhar o caminho de alguma pessoa. Para mim, o mais certo é o seguinte, nunca recuse um serviço, isso daí. Sabe por quê? Porque o ser humano aprende quando não há necessidade. Agora, você precisa ter alguém para você pegar uma consultoria, paga mesmo, mesmo que você não vai ganhar nada, se é um projeto que custou R$5 mil, R$5 mil a consultoria, mas no próximo você já sabe fazer bem feito, entendeu? Então, faça isso daí, nunca recuse serviço. Se é difícil, vai ser sempre difícil. Se fosse fácil, você ganhava na Mega Sena. Eu acho que é mais fácil do que aprender desse jeito que o povo pensa. Ô Pedro, mais um aqui. Dos projetos que você já fez, conta um pouco da sua experiência. Quanto tempo você está já nessa área? Quanto tempo foi formado? Você já formou e já foi direto para isso? E qual é o projeto mais desafiador? Aquele que você falou assim, esse acho que eu não vou topar, não. E aí você lembrou dessa, de que você não podia recusar e aceitou o desafio e teve mesmo, e foi um desafio árduo, né? Um desafio que você teve que estudar muito, teve que... Não, esse projeto específico da Argélia, eu tive que estudar bastante. Ele faz um ano, mais ou menos, que eu fiz ele. Por quê? Porque no Brasil não é comum se ensinar sobre análise dinâmica para verificação de sismo. Em qualquer faculdade, seja em mestrado, você vai aprender isso aí em doutorado. Então quem vai te ensinar isso aí é uma pessoa que já está lá em cima. Entendeu? E por incrível que pareça, o professor me ajudou bastante. Ele não cobrou nada. Ele falou assim, ó, eu quero ensinar, mas não tem ninguém que quer aprender. Então assim, às vezes a pessoa quer ensinar, mas só que no Brasil não é necessário. É assim, tem uma norma de sismo, mas só que ninguém usa. E eu até entendo por que ninguém usa, né? O nosso mercado é um dos anos. É, não exigir. E assim, você vai verificar para sismo, fica muito, mas muito exagerado. Por exemplo, no Chile, que é uma região que tem muito sismo, tem algumas regiões que não pode fazer arquitetura, tipo assim, essas daí que a gente vê hoje em dia, que eu faço e tudo mais. Por que não pode? Porque vai cair. Você pode fazer qualquer engenharia que ela não é propensa para ficar em pé. Então os prédios lá, quadradinho, normal, ótimo para sismo, e tudo mais. Então nesse caso específico, tive que estudar bastante. No TQS, eu paguei uma consultoria específica para eu poder configurar o programa em relação a sismo de uma forma condizente. Tive que ler norma em francês e depois eu achei em inglês. Então assim, a norma da Argélia era muito baseada na norma da França. Então assim, foi um caminho complicado, mas só que nada é impossível. Nada é impossível. Só você quebrar um pouquinho de cabeça que dá certo. Conta para nós sobre esse projeto com o da Argélia. Ele é edifício de vários pavimentos? Não, lá é uma casa. É uma casa de 2.500 metros quadrados. Ah tá, uma residência alto padrão. Isso. Então lá é uma região muito propensa para sismo. Lá tem uma região que não pode fazer casa fora do padrão, só casa quadradinha mesmo, por conta do que aconteceu na região que é comum para a região. Entendeu? Então assim, no Brasil a gente hoje está propenso a nada disso. Então fica melhor para poder calcular essas estruturas aí que vocês viram. Ô Pedro, você falou aí dessa questão de cargas dinâmicas, né? Eu me lembrei, voltei lá para o ano 2000 e alguma coisa, na graduação. E realmente a gente falou em carga dinâmica muito assim, fazendo... Pegou a carga dinâmica, por exemplo, para pontes, né? A carga em ponte é dinâmica. Mas parece que tinha sempre um pulo do gato e uma, como é que fala, uma simplificação para poder não fazer essa análise profunda da questão dinâmica, né? É, realmente se for fazer isso, vira um trabalho de doutorado. É. Se for fazer isso no pé da letra, vira um trabalho de doutorado. E outra coisa, deixa eu dar uma dica aí. Você falou simplificar as coisas? 90% das coisas que a gente faz é simplificado. É simplificado. Se a pessoa souber, o engenheiro que está começando, ou seja qualquer pessoa, saber que tudo, tudo na engenharia, ele pode dividir por metro quadrado ou por metro linear, você vai acabar o seu sofrimento aí, entendeu? E não é porque a gente simplifica, não é porque a gente estima alguma coisa que está errada, não. Não, de forma alguma. Eu falo muito para o pessoal lá na graduação, ministro de aula. Não existe esse negócio de você acertar na mosca. O cálculo é exato por quatro casas decimais. A engenharia não é isso. É. A gente tem as incertezas. Quando exige uma precisão maior, você precisa entregar aquela precisão maior. Justamente. Quando exige uma precisão que não é nem de casas decimais, basta um número inteiro, você precisa entregar esse nível de erro, né? Isso é questão de flechas, né? A própria norma tem vários... Acho que são duas formas de calcular a flecha. O método de flecha, ele é muito antigo. O método de flecha, ele é... Salve engano, se eu não estiver errado, é de 1980 e pouco. Salve engano. Eu tinha um professor meu, da pós-graduação, que o doutorado dele era em flecha. Flecha é uma coisa muito... É precisa, mas é imprecisa. Não é uma coisa assim... Assim, ah, vai dar isso. Entendeu? É, mas não é. Não é exato. É. Você vai calcular lá, deu 3,57 centímetros. É, sim. Mas ela vai ocorrer realmente? Justamente. O que é que eu falo? O pessoal me manda mensagem, que eu dou muita consultoria. Ah, vai cair isso daqui? Eu falo assim, olha, teoricamente 99% de chances de cair. Mas assim, eu já fiz tanta coisa que provavelmente não caia. Mas a gente é engenheiro, né? É, mas por que da imprecisão? O software tem as considerações dele. De resistência, o aço, agora tem a margem de erro. Até o próprio... Até o próprio ferramento de software, né? Que é calcular por malha, lajes. É. É uma coisa muito... Não é uma coisa imprecisa. É a melhor forma de se calcular com computador e com malha. Porque senão você vai gastar muito recurso computacional. Quando você vai calcular por elemento finito, demora. Mas demora muito. Entendeu? Então por malha, você resume isso daí. O elemento finito é como se fosse uma malha também. Mas só que o TQS, o Iberic, o CPK, ele calcula a laje por malha. E você vai colocar... Não serve um detalhamento condizente. Você precisa lá ler. Às vezes dá um pico de tensão que não acontece na realidade. Aí a pessoa vai dizer, ah, minha escada nunca dá certo. Não é Iberic. Você abre lá a malhazinha que vai dar um... Lá numa barrinha, tá assim, pum, lá em cima. Vai acontecer isso dentro da realidade? Nunca. Você pega lá e dimensiona. Justamente. Então você, assim... Hoje, pra você ser engenheiro, um bom engenheiro, faz até um corte de hiposta. Pelo amor de Deus. Pra você ser um bom engenheiro, você precisa ter um senso crítico. Um senso crítico do que tá certo e do que tá errado. Se você tiver isso aí, cara, você tá melhor que 90% das pessoas. Replica isso aí pra todos os profissionais de qualquer área, né? De qualquer área. A gente precisa ter esse senso crítico. Tem um senso crítico. Tem uma pergunta pra finalizar aí, Brunão. Pode usar a trelicia em casa? Na laje, claro. Na laje, aí. Eu tô na laje. Ó, mas assim, o que eu vejo de gente que não sabe calcular laje trelicada? Cara, isso é um problema, viu, gente? Laje trelicada, pensa como se fosse uma viga. É somente isso, viu? Só pra gente deixar registrado. Pra finalizar, meu amigo Pedro, a gente precisa firmar um compromisso aqui frente aos nossos seguidores. Quando é que você vai levar a gente numa obra em Goiânia, uma obra em Brasília, a gente mostrar a coisa na prática, né? Era mostrar, tipo, a parte do projeto mesmo, conversar lá e depois... Conversar no escritório. Levar a gente no seu escritório, mostrar os projetos, mostrar aqueles vão cabulosos, de 20 metros, aqueles residenciais de alto padrão que o arquiteto te sacaneou, tirou... Mais difícil que prédio, né? Muito mais, muito mais, muito mais mesmo. O prédio fez um provimento tipo lá... O prédio é o seguinte, gente, vou descomplicar o prédio aqui. O prédio mais difícil é as reuniões. Por incrível que pareça. É. As reuniões. Reunião do cliente. Reunião com... Assim, principalmente vaga de garagem. Você matou isso daí, empreendedor de prédio, ele não está preocupado. Assim, é lógico que ele preocupa, mas só que o estrutural vem acima de qualquer coisa, vamos dizer assim. É lógico que a arquitetura e tudo mais. Mas ele não vai preocupar, por exemplo, se der um dente lá, um pilar, precisa de ser 30, ele der um dente de 10 centímetros, ele não vai preocupar porque precisa disso. Entendeu? Agora, residência de alto padrão, não. Você engrossar uma parede que está 19 para 25, meu amigo. É briga. É briga. É bronca grande. Então, assim, descomplica isso daí. Você consegue fazer uma casa bem feita, a gente volta para o básico de novo. Você consegue fazer uma coisa bem feita do básico, é uma casa, o prédio depois é só replicar os conhecimentos que você vai conseguir fazer. Diferente de você fazer uma casa errada, com certeza você nunca vai dar conta de fazer um prédio. Onde fica? O escritório? Então é Anápolis. Anápolis. Estaremos lá em breve. Firmado aqui o compromisso com Pedro Leite. Muito obrigado. Valeu. Prazer, Zé. É um prazer, Zé, conhecer.